Bom, tudo começou quando meu pai comprou umas revistas da editora Globo, em que vinham umas peças de um esqueleto, de um T-rex, e aí cada revista vinha uma parte de um esqueleto, e aí comecei a completar, era uma revista, era duas, todo sábado eu ia pra banca, comprava umas duas, quando saía, acabei pegando gosto por dinossauro, a gente vai conhecendo bastante coisa, nessa mesma época já ia pro shopping, já ia lá, jogava com Primal Rage, gostava bastante de jogar com o Alossauro, era um dos carnívoros mais legais que existia, aí quando você vai e começa a gostar de dinossauro, você já começa a pegar gosto pelas outras coisas, E aí eu tinha uma coleção de um chocolate surpresa, de uns canários, uns passarinhos, aí depois que lançaram os passarinhos e saíram dinossauros, fui comprar dinossauro, eu já gostava de dinossauro, juntou com chocolate, aí ficou na desgraça, minha taxa de diabetes subiu, voltou o médico, o médico falou, ó, você parte de comer chocolate e começa a colecionar as figurinhas, mas beleza, né, fui crescendo, aí o pessoal da minha sala assistia bastante desenho animado, mas o meu negócio era a família dinossauro, né, o celiadinho lá que tinha, gostava bastante, e aí quando você chega aos 14 anos, né, a gente vai conhecendo o corpo, né, tal, a gente sabe como é que é, né, Eu fui querer mandar uma bronha, nessa época eu já mandava uma bronha já, vendo Silvia Sente e o Roco, aí um dia eu peguei e acabei mandando uma bronha vendo o irmão do Bob, da família dinossauro, aí achei legal, né, mas aí a coisa vai complicando, né, porque aí você começa a pegar gosto por outras coisas, né, Eu acabei já também mandando uma bronha vendo a mãe do Bob, a avó do Bob e comecei a ficar delirado por dinossauro, né, era qualquer réptil que eu via, se era fêmea eu tava mandando uma bronha, começou a chegar num ponto que eu não tava mais me aguentando, né, teve um fato curioso também que uma vez na escola um amigo meu foi arrumar briga com o outro e amigo que amigo chegar na voadora, né, velho ditado, todo mundo sabe, né, mas o meu caso foi diferente, eu acabei chegando, tava em cima de um muro, conversando com os amigos, aí eu comecei a ouvir a briga de longe, aí eu peguei e aguentei, dei um pulo, já cravei nas costelas do cara, mordi a jugular, faleceu, eu sofri muito preconceito quando eu era pequeno, porque os meus amigos, eles faziam brincadeira de mau gosto comigo, sempre falavam, imita um dinossauro, imita um dinossauro, as pessoas não tem noção de qual dinossauro elas querem que você imite, desculpa. Aí, aí lançou Jurassic Park 1, assisti, gostei, gostei bastante, os melhores filmes que existem no mundo, aí também já assistia Em Busca do Vale Encantado, já assisti na TV os Dinosaurs, aí na escola enquanto meus amigos jogavam Tazo, eu corri atrás da molecadinha, é um hobby, né, gente, cada um tem o seu, e eu acabei sendo vítima de bullying, né, as pessoas elas chegam uma hora que você se sente excluída, né. Até então ninguém gostava de dinossauro, só eu, pelo menos se alguém gostava, ninguém demonstrava, né. E eu até hoje, ando pra rua, dou uns berra, corro atrás de gente, como cachorro, se alguém for dinossauro aí, quiser montar um bando comigo, eu dou um solê pra cidade, vou pro shopping, se tiver uma máquina de primal rage eu jogo também, corro atrás de galinha, quando vou pra fazenda meu avô, eu queria deixar uma mensagem pra você que tá me assistindo, se você realmente gosta de dinossauro, nunca perca seu dino.